Sejam muito bem-vindos, está começando mais o Berbalada, é, está começando mais de fim de semana, está começando mais diversão, na sua TV, aqui pelo canal NET Cidade. O negócio é o seguinte, deve ter percebido que a gente vai começar o programa lá em cima, uma balada, meu amigo, minha amiga, nota mil. Estamos aqui no Café Cancún, essa casa aí que está bombando em 2007, está bombando em 2008, já começa com uma super parceria do Berbalada, está tudo mais uma medicina lá do Naep, está realizando aqui um evento, tomando bicho, tem uma mulherada aqui hoje, como a gente contou uma coisa, não? Tenho certeza, só da nossa matéria, é isso aí gente, está na hora, vamos nessa! Muito bem, agora está na hora de falar com a Adriana, que está à frente, está representando o pessoal da medicina do Naep, não é isso aí Adriana? Seja bem-vindo aí para a Balada, como é que foi essa história aí de realizar essa balada aí para o pessoal que está chegando? Legal a iniciativa? Então, a gente teve essa ideia porque é uma comissão de recepção do bicho, então a nossa ideia é evitar o trote violento, então a semana inteira a gente prepara eventos diferentes para integrar eles com a faculdade. O que está acontecendo com a medicina? Que todo mundo sempre falava que em medicina já tinha homem, chegamos aqui uma mulherada, uma mulherada bonita, o que está acontecendo? Está renovando aí o pessoal aí, chegamos aqui, eu fiquei assustado, falei, nossa quanta mulher aqui geralmente faz medicina, aquela machaiada, como que é essa história aí? Então, enfim, mulher tem aquela coisa de combinar muito com as amigas, né? Então, até a gente está vendendo convite, vende muito mais feminino, porque vem o bando de mulher e compra tudo junto, aí homem vai mais sozinho, compra mais na porta, mulher te programa mais rápido. Muito bem, estamos por aqui, mais uma supercompetitura, você curtiu aí a festa do humano bicho direto com o Campeganku, a parceria de pervalada com a atuação. A turma também está vendendo a Herb, uma festa aí para receber os caloros aí da medicina, é muito legal a balada aqui, você viu quanta gente bonita, café hoje pegando fogo. Já estamos de volta, eu sei que eu disse há pouco que a gente ia para um rápido intervalo e voltava dentro de um minuto, mas o que aconteceu? Hoje, sexta-feira, o rapaziada do café ligou para a gente e falou assim, vocês não podem perder hoje, o projeto Sessions vai estar imperdível, e a gente veio aqui conferir, vamos falar com o Daniel daqui a pouquinho, mas antes você dá um olhado aqui no café para curtir mais essa edição da Sessions. A gente está fazendo o projeto desde novembro, e desde novembro são três DJs por noite, nunca repito DJ, então quer dizer, a gente está dando oportunidade tanto para os novos talentos, tanto para os antigos e para os DJs de fora de Ribeirão também, que é bacana, a galera de fora está vindo tocar aqui, fazendo um intercâmbio de DJs. Maravilha, e dando oportunidade tanto para essas pessoas tocarem, quanto para quem vem curtir o projeto aqui, conhecer esses novos ou os antigos DJs, né? Eu lembro que a gente veio até aqui, estava o Tom, o Bekele, então está uma mistura legal aí, né? É, nós estamos chamando tantos DJs da velha guarda, que é o Tom, o Bekele, o Valtinho, o Pão, são DJs que começaram a cena eletrônica em Ribeirão, quanto os novos, como o Diego em AF, como eu mesmo, eu sou um DJ novo aqui em Ribeirão, não sou uma pessoa tão conhecida assim como eles eram, Mas o legal é que a gente acabou com aquela história de panelinha que só dois DJs tocam em todas as festas, acabou isso, pelo menos aqui no Café acabou. Toda sexta-feira são três DJs diferentes, tanto os DJs como DJ-as, vamos falar assim. É, em março nós estamos trazendo várias mulheres, já em fevereiro temos a Aline Rocha, que é uma DJ que está começando também. Quer dizer, nós do Café e eu, particularmente, estamos dando liberdade e espaço para todos os DJs que gostam de música eletrônica, que querem mostrar seu trabalho de verdade, e estão vindo tocar aqui. Música Música Muito bem, agora sim, estamos por aqui Mais uma super cobertura Você curtiu aí, no primeiro bloco de perbalada Duas hiper baladas Primeiro teve a festa da medicina aqui no café E na sexta, joga na sequência Viemos aqui curtir mais uma edição do Projeto Sessions Tá pegando fogo Você que não veio ainda, tá perdendo Tá muito bacana mesmo